Oi gente, estou aqui na Suíça e eu recebi uma notícia maravilhosa hoje de manhã pelo meu amigo Bruno que o Ministério Público vai denunciar o policial que tirou meu filho dos meus braços. Eu estou muito feliz, isso só é apenas um começo e eu vou continuar lutando por justiça. Eu queria agradecer a todos que estão me apoiando, me ajudando e dizer que Deus já está com o tribunal dele pronto para poder julgar esse policial porque eu sempre acreditei e acredito que Deus é um juiz fiel, Jesus é um advogado fiel junto com a Nossa Senhora Aparecida e eu creio, acredito e confio porque eu estou lutando, não é em vão, a minha luta não é em vão e minhas lágrimas que eu derramo todos os dias não vai ser em vão porque Deus está comigo. Muito obrigada gente.